A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Numa distribuição Sistema Salesiano de Videocomunicação Dom Bosco Versão brasileira SimSignos leather este único sonoro Para o caramba, vem a ser uma guia e o mais do mais Faça o caramba, ele está acolhendo as malas Ele está acolhendo as malas Para quem o caramba, não se gostou Para quem o caramba, não se gostaram Ele está acolhendo o caramba Você também. Mano, pode subir agora. Não, não. Muito devagar. Vá, depressa. Muito devagar. Parecem umas lesmas. Rápido, rápido com esses tijolos. Isso. Agora sim. Sobe, sobe, louco! Tem quantos anos? Hoje. Você ainda, menininha. A sua família está aqui? Sou o irmão dele. Tem 13 anos. Ah, está ali. Onde vocês passam a noite? Ele dorme comigo. Alugamos um lugar embaixo da escada. Vamos. O que está havendo aí? Não percam o tempo. Parem com essa conversa fiada. Vamos trabalhar. Vamos, manda esses tijolos. São ainda muitos jovens. Estão exaustos. Eu sei disso. Olhe que eu também tenho filhos. Mas não pode ser sentimental hoje em dia. Vamos, vamos. Volte a trabalhar. O senhor não sabe quantos deles chegam todos os dias do interior. E para cada um que sai, existem dez querendo um emprego. Os que trabalham para mim podem se considerar com sorte. O que foi? Está com fome? Eu quero três carregadores de farinha. Um, dois, três. Três carregadores. Três aqui. Quatro não. Cinco robustos. Eu quero cinco. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco. Você de chapéu também. Vocês. Três pedreiros. Três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Está bem? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, dois. Um, dois. Chega. Chega. Hoje acabou. Acabou, acabou. Chega. Vamos embora. Acabou. Acabou, vamos. Acabou. 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 Por hoje chega. Não, não, não. Mais nada hoje. Não. Acabou. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Espere, quero falar com vocês. Sou um amigo. Quem é? Se algum de vocês estiver com fome, sempre acharão prato de sopa na minha casa. Eu sei que não me odeiam. Só estão se defendendo porque têm medo. Eu sou um amigo de vocês. Nós nos veremos mais cedo ou mais tarde. Eu não me rendo. Por que estão com raiva daquele pai? Porque ele se mete na vida dos outros. É isso mesmo. É isso mesmo. O que estão esperando? Tirem o boné de pressa. Rápido. Quantos amigos. E como são jovens. O que estão esperando? Então, a mãe disse que o vinho tinha acabado. E um casamento sem vinho não fica tão alegre, não é? É. Mas Jesus tentou explicar a ela que não era chegado o momento. Ele não podia ainda se revelar, principalmente numa festa, enquanto todos comiam. A mãe continuou insistindo. E Jesus Cristo, nosso Salvador, obedeceu, como sempre fazem os bons filhos. E aí... Ele mandou chamar os criados e pediu que trouxessem os cântaros cheios de água. Então, o que ele fez? Jesus transformou a água em quê? Em vinho. Muito bem. Vocês gostam do evangelho, não é? Dois. Dois. Seis. Quatro. Calma, calma. Você é cão, você. Calma aí. Seis. Quatro. Me dá um dinheiro. Calma! Calma. Calma! Calma! Eu toco contra o dinheiro. Dois. Quatro, eu ganhei! Por 4, eu ganhei! Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí! Calma, calma. Calma! 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 Eu vou matar eles, cara! Você não ganhou. Para aí, para aí, assim não. Para aí, para aí. Para aí, para aí. Para aí, para aí. Para aí, conheça-me. O que você quer? Vai se meter também? O que é? Vem para o meu dinheiro! Vem para o meu dinheiro! Vem para o meu dinheiro! Onde enough! Vem para! Vem para o meu dinheiro! Já com Deus! Vamos lá, gente! Pega-o! Pega-o! Parem! Que escândalo é esse? Meu Deus do céu! Esses delinquentes não têm jeito! Isso, me larga! Pega-o! 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 Caramelo! Caramelo! Quem vai comprar os meus caramelos? Quem vai comprar? Um pouco de respeito, por favor. Isso aqui é numa feira. Quanto me dão pelos caramelos? Nem eu não saio daqui enquanto não vender todos. Me explique, por favor. Você roubou mesmo? Você é quem vai me explicar uma coisa. Acha que para ganhar um punhado de caramelos é preciso ficar jogando no meio da rua, falando palavrões, brigando como animais selvagens? Pelo que sei, os animais não comem caramelos. Claro, exatamente. E além disso, para cada palavrão que for dito, quando chegar lá no inferno, o diabo vai dar um chute no traseiro de quem disse. Está bem. Mas o que vai fazer? Vai nos devolver o dinheiro ou vai ficar com ele como multa pelos palavrões? Não, digamos. Para a cor do vulcão, não vai sair do traseiro. Não tem mais alguma coisa que fará do que pode fazer. Não, não vai. Não é mais possível. Não vai ter aquisição. Isso que é só demorou. Não tem uma coisa que está fazendo. A porta estará sempre aberta, se quiserem voltar. Serão bem-vindos. Eu estarei sempre aqui. Pronto, aqui está o dinheiro de vocês. Onde está? O que é isso? Você fez mágica? O que é isso? Você fez mágica? Você fez mágica? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vai me sujar, então? Não, eu não vou. Se você quiser, eu vou... Pois não, eu não vou. Não, eu não vou. Eu não vou. Então, eu vou te dar uma vez. Acho que não vou. Você é um tempo que vai dar uma vez. Você vai ficar com um tempo? Você vai ficar com um tempo. Você vai ficar com um tempo. Dom Bosco. 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 Venha por aqui. Vai ficar muito bem. Palavra de Pinardi. Não, não, não. O lugar que tenho para o senhor fica daquele lado. O que é que está aqui? O seu trabalho, por favor, se você quiser. O seu trabalho é tudo bem. É o seu trabalho, que tem que se apresentar a sua casa. É uma estrada. Amém? Não parece terá o seu trabalho. Não é assim que você olha. Para você, você pode ter o seu laboratório aqui? É um oratório. Melhor ainda. Eu sou um cantor. Eu posso cantar nas missas. Eu vou trazer duas cadeiras, uma para mim e uma para minha mulher. A ideia de ter uma igreja na sua casa... parece que o deixa muito feliz, não é? Eu tenho uma proposta. Pode fazê-la. Se o senhor abaixar o nível do terreno pelo menos em 30 centímetros, eu aceito a sua hospitalidade. Está bem, eu faço. E depois, se me alugar o terreno... estou disposto a pagar-lhe 300 liras por ano. É, bom, se fizer por 320, fechamos o negócio. Perfeito. Mas, domingo, estaria aqui com os meus rapazes. Ótimo. Encontrará tudo em ordem. Eu tenho uma casa de cômodos aqui perto, não tem? É, sim, a jardineira. É aquela casa lá embaixo, está vendo? Mas, como soube? Sei lá, eu sonhei com ela. Hoje, ontem, eu não me lembro. É mesmo? Sonhou com a jardineira? Sim, mas não se espante. Eu sonho muito. Sim, mas não se espante. Não se espante, não se espante. Deprensa, vamos entrando. A missa já vai começar. Vamos, andem, depressa, já para dentro. Vamos, vamos. Vamos, rapazes, vamos, vamos. Vamos, rapazes. Hoje é domingo de Páscoa para nós também. E todos nós ainda estamos juntos. Eu e vocês, meus jovens amigos. E isso é o que conta. Porque é o presente mais bonito que o Senhor podia nos dar. Então, oremos. Pai nosso que estás no céu, antes de que o Senhor seja a transformação de nós, venha a nós e a vossa mente, e eu desejo atento a vossa vontade. Assim, na terra, como no céu, o pão azul e o dinheiro. Vamos, amigos, Dom Bosco chamou, e a glória da ida... Vai conseguir? Consegui. O tempo está lindo e vamos saber, em breve o convite que vamos saber... Ah, você trouxe o martelo? Pode. Vão vergonha. Vai conseguir. Pai, seu foda! Vão te ver o homem? Se eu quero aquele... Eu vou acarar. De novo. Vão acarar com você, sua desgraçada. Vem para cá! Acabado! Sem vergonha! Eu amo! Graçada! Sou demais! O homem é meu! Me larga! Não tinha nada me roubar! Me larga! Me larga! Me larga! Sai daqui! Cagou! Eu estou sem vergonha! Me larga! Me larga! Sabada! Me larga! 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 O que você faz? O que você faz? O que você faz? Eu vou te matar! Você está molhando? Eu vou te matar! Você está dizendo que eu roubei a honra dela! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Faça tudo! Saia de violha! Vá! 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 O que é que você quer fazer? Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Eu estou com você! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! O que é que você quer fazer? Você que não empresta! Vem lá! Eu quero passar ao calma! E não a escuta do programa! Vem lá! Não tem uma espírita sometime. Esqueita. Ah, não consegue ou não. Nenhum de vocês se salvará, se apenas um dos meus meninos se perder por culpa de vocês. E agora saiam daqui. Vão para longe do vício e da depravação. Procurem reencontrar a inocência de vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. M, N, N, O, P, Q, Q, R, S, P, U, V, Z, X, X, Z, Z, Z. Muito bem, agora quem quer tentar sozinho? Eu quero, eu quero. Um de cada vez. O que é que você quer? Eu queria ver Dom Bosco. Ele está ali, com os meninos. Eu queria falar com ele. É possível? É possível, você quer dizer que não quer dizer um pouco? Não, não, agora não pode. Ele está dando aula. Está bem, eu volto outro dia. Por que morreu Jesus Cristo? Por todos os burros como nós. Por hoje é só. Podem ir para casa. Até domingo. Por que morreu Jesus? Para ouvi? Por que? Por que não tinha um sol como nãoia... Eu estou acostumada a andar à noite. Não tem medo? Tem. Mas eu tenho que ir para casa. Espera. Eu vou com você. À noite pode acontecer muita coisa, sabia? Oi, tudo bem? Os negócios estão fracos hoje. E olha que você não é feia. Entra aqui em casa para a gente jogar um baralho. Não tem nada. Qual é seu nome? Lina. E o seu? Giuseppe. O que você queria perguntar a Dom Bosco? O que devo fazer para parar de trabalhar na jardineira? Só que precisamos de dinheiro em casa. Cinco liras por semana é um bom dinheiro. Chegamos, eu moro aqui. Muito obrigada. Quem sabe a gente não se vê de novo. O que aconteceu? Pois é.. Você possa ficar feliz até embora. O que você viu? Não, sim. Mas você está acostumado. Não, não. Eu creio muito. Existe tudo. Não, não é um bom trabalho. Eu vou dar uma coisa. É que eu queria que você conversasse agora. Eu não sei. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E por onde é que eu vou? Eu te arranjo um lugar. Vamos, vem comigo. Vem cá. 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 Você trouxe a bandeira? 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 E Ele vai fazê-lo parar. Não, não, espere! Venham comigo! Venham comigo! Venham! 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 Padre, eles querem formar a prefeitura! Não se preocupe comigo. Viva a família! Venha! 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 Viva a Repubblica! Venha! 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 Eles vão atirar, só estão esperando isso, não entrem no jogo deles. Vocês querem morrer? Abaixo! Parem! Se você jogar essa pedra, ele vai atirar. É ele o que você quer? Você está com o governo, você está com o governo. Vai embora, padre. Você não está do lado de lá. Você esteve com o Tafu. Eles se viram! Eles se viram! Eles se viram! Vamos! 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 Eu acho que você se assisiu. Eu já não tenho nada. Eu não estou a Qin então. Mas eu não vou deixar de ficar aqui. Se eu não estou a tirar, é um cara que passa. E eu não sei. Ele é um cara que ele é. Falava de um cara, Arrad. Seja bem, o dinheiro de Deus está na mesma coisa. É verdade, foi ele. Com certeza. Ele está sempre com aqueles moleques de rua. Ele quer formar um exército contra-revolucionário. Alguém o conhece? Sim, eu o conheço. Se chama Dom Bosco. Recolhe os vagabundos e abandonados. Eles estariam todos conosco se não enchesse a cabeça deles... com essas bobagens contra o progresso. Aquele padre tem que ser eliminado imediatamente. Ele é um homem muito perigoso. Eliminado? Você não acha que é um pouco de exagero? Agora não podemos perder a cabeça. Vocês sabem que ele tem 300 ou 400 garotos. 300 ou 400, entenderam? Tudo isso? Se tivéssemos só metade conosco, seria bem mais cômodo. Não temos outra solução. Doutor, tivéssemos, tivéssemos. Não nunca pudéssemos te ajudar. Muito bem, Jane. Aldo, como se coloca a sola no sapato? Primeiro, pegamos o couro. E depois, os pregos. Aqui. Pegamos um prego. E agora temos um prego. O que se faz? Pegamos um martelo. Exato. Ah, Dom Bosco! Fiquem abaixados e quietos. Dom Bosco, o que aconteceu? O que houve, Dom Bosco? Não tem importância. É só mais um espinho. Mais um espinho. Mais um espinho. Por quanto tempo tenho que ficar aqui? Não muito. Tenho que falar com Dom Bosco. Infelizmente, hoje tentaram matá-lo. Meu Deus! Quem foi? Ninguém sabe. Ele tem muitos inimigos. Como isso é possível? Hoje em dia tem que se estar de um lado ou de outro. Se não ficar de um dos lados, todos ficam contra você. Mas Dom Bosco não se importa com nada, nem mesmo para o fato de que levou um tiro. Um espinho, ele disse. Só mais um espinho. Não dá para falar sério com ele. Será que ele não disse isso só para não assustar vocês? Não. De qualquer modo, tem que protegê-lo. Não se preocupe comigo. Vá ficar com Dom Bosco. Fique sempre perto dele. Não deixe ele sozinho nem um só momento. Tá bom. Até amanhã. Até. Dom Bosco, eu soube que recebeu mais ameaças hoje. O senhor não deve mais sair sozinho de noite. É muito perigoso. Está vendo, meu filho, como você não tem fé? Se o senhor resolveu me dar inimigos aqui sobre a terra, também me ensinará a me defender deles. Não acha? Claro. Como vai a menina? Que menina? Cadê ela? Como é que o senhor sabe dela? Não andou me espiando, não é? Eu não preciso espiar. Eu sei. É aquela que trabalha na jardineira, não é isso? É... servente, não é? É. Mas ela não trabalha mais lá. Isso me deixa feliz. Mas a mãe pôs ela para fora de casa. E onde ela está agora? Ah, finalmente, Dom Bosco. Eu esperava o senhor. Eu vim assim que recebi o recado. Mas onde está o doente e quer se confessar comigo? Ele está lá dentro. Não é preciso que seus rapazes esperem. Nós o acompanhamos depois. Não, não faz mal. Eles ficam aí fora tomando um pouco de ar puro. Como quiser. Boa noite, Dom Bosco. Boa noite, Dom Bosco. Boa noite, Dom Bosco. Boa noite, Dom Bosco. Saúde, Dom Bosco. Saúde. Boa noite, Dom Bosco. Onde está o doente? Espere um pouco. Coma umas castanhas antes. Não, não. Obrigado. Eu já comi. Bom, pelo menos beba um copo do nosso vinho. O senhor também não sabe o que se faz de novo. Leve-se a noite. Até o próximo ano. E aí? Sai, Dom Bosco. Não é só o que nós não sabemos. E a gente pode dar um pouco de azul. Você está recusando o nosso vinho? Não estou com vontade. Mas vai beber assim mesmo, seja por bem ou seja por mal. Eu fui bem claro, pastor. Não estou com vontade de beber. Agora chega. Beba. Beba. Eu mandei beber. Beba. Anda, beba! Beba! O que é o senhor, Dom Bosco? Só lhe oferecemos um copo de vinho. É, e de uma garrafa especial. Uma safra muito rara, imagino. E talvez eu mesmo fosse o homem que estaria no fim da vida. Não é isso? 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 Deека, você está recusando com ele. Respira-o. Só. Não é isso? É isso? Urboda-se. Bem bom. Se você quiser, eu vou lá. Você não vai lá, mas não vai lá. Se eu não quiser, eu vou lá. Porque você vai lá, meu irmão. Sim, nossa. Você vai lá. Não tem nada de você. Você vai lá. Você vai lá? Você vai lá. Você vai lá. Bom, olhe aqui. Eu conheço uma viúva que tem uma bela loja e precisa de alguém para ajudá-la. Ela vai te dar comida, alojamento e dinheiro para despesa. É uma boa senhora. E eu tenho certeza que vai gostar de ter companhia, além de um pouco de ajuda. Então, você quer ir? Claro, eu não vejo a hora. Bom, sabe ler? Sei mais ou menos. Ah, que bom. Vou lhe dar o endereço. Quando eu posso ir lá? Agora, o mais rápido possível. Obrigada. Muito obrigada. Como posso pagar favor? Continuando como é. E ficando com Giuseppe. Não, não. Olha, castanha. Castanhas. Castanhas quentinhas. Baratinhas. Esses um dos dois. Vamos lá. Preciso de três rapazes muito fortes aqui. Vamos lá. Eu preciso de três rapazes muito fortes aqui. Dois. E três. Chega, volta amanhã. Volte amanhã. Nós fazemos as três aqui. Hoje acabou. E vou embora. Vão embora! Amanhã, amanhã! Dois. Três. Todos. Vamos. 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 Olhem. Lá vêm ele. Bom dia, Dom Bosco. Bom dia, Dom Bosco. Bom dia, Dom Bosco. Como vai o trabalho? Olha, Dom Bosco. Ah, a nova estamparia. Eu trouxe novos amigos que têm vontade de trabalhar, não? Mas, Dom Bosco, como vai fazer para pagar todas essas coisas? Você vai ver como. Arregaçando bem as nossas mangas. Nós e eles também. Temos que preparar os rapazes para um futuro industrial. No futuro, a indústria vai ser muito importante. Como vai? Há quanto tempo está aqui? Cheguei hoje de manhã. Então, tem que aprender uma coisa. Quando se cansar, pode parar. Isto não é uma fábrica. Agora você está entre amigos. Entendeu? Agora descansa um pouco. Eu sei como ela funciona. Ah, olha só. A nossa nova estamparia é fantástica. E agora todos vocês têm que aprender a usá-la. Eu sei como ela funciona. Ah, que ótimo. Então pode nos ensinar também, não é? Está bem. Dom Bosco, nós temos que pagar o aluguel daqui a um mês. Está bem. Se não conseguimos em um mês, pagaremos daqui a dois meses ou daqui a três meses. Dom Bosco, Dom Bosco, acabamos. Não, não é? Já? Muito bem. Vejamos o que vocês fizeram, não é? Muito bonito. Aquele padre é um subversivo. Se continuar assim, nossos operários vão querer ganhar mais e trabalhar menos. É, não deixe os meninos trabalharem mais de oito horas. Esta é a verdadeira revolução. Não a que estão querendo fazer. Agora me parece que vocês estão exagerando. Dom Bosco é um homem muito respeitado. Tira os meninos da rua, da casa. Minhas amigas o ajudam. A generosidade delas é mal usada. As ideias de Dom Bosco são perigosas. Devíamos fazê-lo fechar sua oficina e longa. Mas como acha que vai conseguir convencer-o? Com persuasão. E se ele se negar a fechar? Tem gente pobre que faz qualquer negócio por um pouco de dinheiro. Graças ao senhor por ter nos dado aos pobres. Nós lhe fizemos uma oferta generosa. Perdoamos as suas dívidas e colocamos os seus meninos para trabalhar numa fabrica. Naturalmente se o senhor vier a fechar. A sua oficina. Como vê, o senhor só tem a ganhar. Não, a oferta dos senhores não me interessa. Está brincando? O senhor não tenta nem mesmo entender? E o seu comportamento é ofensivo. Eu lamento. Mas para mim a discussão está encerrada. Mas para nós não pode ter certeza. E chega de conversa. Agora, quando sair sozinho de noite, Dom Bosco, reze para voltar são e salvo para casa. Como é que ousam me ameaçar? Eu sou um campanês. Vocês são ricos, mas não vão me intimidar. Porque campaneses sabem lutar. É isso que vocês querem? Ótimo. Então vamos lutar. Não, não, não. Não, não. Eu também não estou com vontade. Porque a verdadeira força de um padre é a paciência e a humildade. Giuseppe! Pois não, Dom Bosco. Acompanhe esses senhores até o portão. Parece que eles perderam o caminho. Acompanhe esses senhores até o portão. Acompanhe costuma. Agora, o portão é Americans fortalece. Não, não há para nada. Amém. Não. Para o portão. Assim, o portão é terrível. O que você quer? Acomte o seu. Acomte o seu. Pior a sua. Tua! Acomte! Acomte! Estou parecido, não? Fique! Acho que não tem isso. Estou muito burro, aí estou. Não vai querer fazer dele picadinho, não é? Calma. Fica calmo agora. Quem é o teu dono, não é? Você chegou na hora certa. Ah, sim. Você veio do céu. E você? Quem mandou você? Por que ia me matar? Me pagaram, Dom Bosco. Eu precisava de dinheiro e só fomento. Coitado. Levanta. Vem comigo. Você também. Conheça-me. Vamos, vamos! Vem! Vem! Vamos, todo mundo! Vem! 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 Ajuda a levar pra lá! Só eu! Só eu! O que houve? Uma desgraça. Eu estou desesperada. Eu não queria incomodar tão boas como eu. Eu preciso falar com alguém. A culpa é toda minha. Do que você tem culpa? Cadê Giuseppe? Há uma semana que ele não aparece. Giuseppe foi preso. E foi levado pro reformatório novo. A generala. Por quê? Ele me disse que tinha arranjado um emprego. E estava me dando o dinheiro pra eu guardar, que era pra ele não gastar. Ele... ele disse que o dinheiro era nosso. Tenha calma. Me conta o que aconteceu. Isso não era verdade. Ele não arranjou um emprego. Ele se meteu novamente com a quadrilha que tinha antes de vir pra cá. Ele estava tão impaciente. Ele queria ganhar muito dinheiro logo pra que pudéssemos nos casar. Eu disse que eu podia esperar. Até a vida inteira, se fosse necessário. Só que ele não me ouviu. E... e começou a roubar de novo. Você não sabe nada seroller京 menosdem? Eu quei hits seu. Ele normalmente. pai. Gato! Pai, pai... O que a gente pode fazer agora? 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 É isso aí. 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 É é isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Às vezes eu me pergunto, e se a corda arrebentar? Se fosse somente sonhos que de manhã desaparecem com uma neblina? Talvez eles tenham razão. Os prelados, o bispo, os superiores, os poderosos. Eles me colocaram um punhal no coração. Mas talvez tenham razão. Vamos, meninos. Vamos, português. Mas os jovens, os rapazes estão aqui, ao meu redor. Fazem perguntas e mais perguntas. Fé e confiança. Em Deus. E nos jovens. Fé. E confiança. Não convencemos Dom Bosco a sair. Quero uma disciplina rigorosa no seu oratório. Ninguém deve superar os limites da própria autoridade. Espero que estejam de acordo. Existe uma hierarquia. Ordens a serem respeitadas. Refleti muito. Suspendi a sua faculdade de ouvir a confissão dos fiéis. Não é possível. Essa punição é para os padres que bebem demais. Os meus meninos estão acostumados a se confessarem comigo. É assim que aprendo a conhecê-los, que posso educá-los. Conversando com eles no confessionário. Não discuta. Esta é minha decisão. Então sairei de Turim. É uma boa ideia, Dom Bosco. Um bom descanso não poderá lhe fazer mal. Vá embora de Turim. Volte para o interior. E mais uma coisa. Eu também resolvi que não vou mais crismar os rapazes do seu oratório. Muito bem. Como quiser. Eu sairei de Turim. Mas não vou me recolher ao interior. Vou direto a Roma. itens como pôr do mar. É melhor já, Peque. Não sou lindista. Eu vou só lhe recolher. não se compreendo. Não sou que ir para mim menos. Mas tem mais uma coisa. Nós não podamos nos indicar. Você quer saber comouser a Roma? Ainda não sabe, mas nomeei uma comissão de quatro cardeais que deverá decidir a favor ou contra a aprovação das regras da sociedade salesiana. Se disserem que sim, o senhor terá a liberdade de agir como deseja, no âmbito da igreja, naturalmente. Muito bem, Pão Bosco. O senhor fez muito bem. Agiu como São Francisco de Assis com o Papa Inocenso III, um livre servo de Deus. Na grande casa do senhor. Vamos conversar. Me conte tudo sobre o senhor. Ouvi contarem muitas coisas surpreendentes a seu respeito. Coisas que têm um sabor de milagre. Santidade, as pessoas exageram. Vê-se que eu julgo se elas exageraram. Conte-me sobre os seus sonhos. Começaram quando eu era muito jovem. Logo depois da morte do meu pai, nós éramos pobres. Eu tinha um irmão que era bem mais velho que eu. Ele não acreditava nos meus sonhos e não queria que eu me tornasse padre. Dizia que eu tinha que trabalhar. Era a única coisa que ele entendia. Assim, eu trabalhava de dia e estudava de noite. Era tão cansativo. Eu entendo, Dom Bosco. A minha infância também foi dura. Pois bem, eu tive o primeiro sonho. Numa noite... Em que eu estava exausto. Eu sonhei que estava num pátio enorme. Havia muitos meninos em volta de mim. Eles riam, brincavam e até falavam palavrões. Então eu comecei a gritar, a gesticular para que eles parassem. Aí, de repente, perto de mim apareceu um jovem. Com um manto branco. E seu olhar transmitia tanta tranquilidade que quase me deixou cego. Ele me chamou pelo nome. E disse para cuidar daqueles meninos. Para eu conquistar o respeito deles, sem gritos e surras, mas com humildade e bondade. Ele me pediu que ensinasse a eles que os caminhos do mal são dolorosos. E que o bem traz recompensas na hora em que é feito. E o senhor? Eu disse que era ignorante demais em matéria de religião. E que o que me pedia era impossível. E depois perguntei o seu nome. E o que é que ele respondeu? Ele me disse... Que era o filho da mulher para quem minha mãe me ensinara a rezar três vezes por dia. E depois me mostrou um campo, ali perto. E me disse... O que eu deveria fazer por todos aqueles meninos. O que eu vi naquele momento... Era aterrorizante. O campo estava cheio de animais ferozes, panteras, leões. E de repente, todos se transformavam em cordeiros. Então percebi... Que o jovem não estava mais ao meu lado. No seu lugar estava uma mulher majestosa. Vestida com um manto mais resplandecente que todas as estrelas do céu. E que me disse... Para eu não ter medo. Porque com o tempo... As coisas se tornariam mais claras. Eu entendo o significado do seu sonho, Dom Bosco. Como o senhor também o entendeu. Nós dois temos consciência... Do significado das palavras pronunciadas por aquele jovem e aquela mulher. Desculpa... Desculpa... Não é um cara que você está em casa. Eu acho que não siamo à fila. Você me deixou ali! Você está lá e vinte. E você está lá? Eu não vou é um poder. Recebemos também uma carta bastante pesada contra Dom Bosco, do arcebispo Gastaldi. Bom, santidade, ele nos pede com veemência que não seja dada a aprovação para a fundação desta sociedade. Porque se isso acontecesse, Dom Bosco e os seus rapazes seriam retirados da sua jurisdição. E então, a que conclusão chegaram? A reunião foi demorada e difícil. Eu pude notar isso. E o que vocês decidiram? Não conseguimos chegar a um acordo de santidade e tivemos que recorrer a uma votação secreta. E o resultado? Dois votos a favor da congregação e dois contra. Precisamos de outra votação para alcançarmos a maioria necessária. Maioria de quanto? Bem, pelo menos de um voto, santidade. Se falta somente um voto, dou o meu a favor de Dom Bosco. E aí? Não, o s глаз. De nada, isso é uma boa vontade. Perfeito, que eu pudesse. Mas eu tenho que ver mais do que elas não merecem, Eu preciso falar com o senhor. Preciso de sua ajuda. Todos esses anos na prisão foram um inferno. Eu pensei que não fosse conseguir. Cadê sua namorada? Cadê a Lina? Fiz um voto de que não haveria nunca mais quando eu saísse da prisão. Jurei voltar ao oratório para sempre. Para ajudá-lo, Dom Bosco. Cadê a Lina? Estou lá fora. Queria ter certeza de que iria me aceitar de volta. Antes de me despedir dela para sempre. Não, Giuseppe. Não, não, não. Agora eu não quero fazer um sinal de aqui. A lina tem uma placa que tem um grande barato. Não tem um aqui que estive ali. O Sr. Por favor, você vai ver o que é que está acontecendo. O Sr. Não sei o que é que está acontecendo. Não, não. O Sr. Você vai ver que está acontecendo com você. É uma alegria para mim se derem o meu nome ao primeiro filho de vocês, Giovanni. Giuseppe, Giuseppe. Bispo, mas quem diria, Giovanni Caliero, que apareceu a Dom Bosco com as calças rementadas no oratório aos treze anos. Chega agora bispo e prove gaio apostólico na Patagônia. Logo ele é quem vai levar a mão de Dom Bosco, tão alto e tão longe. E assim você também vai embora pra longe, pra levar adiante a obra do Senhor. É, todos vão embora, me deixam. Mas é assim, não me queixo. Esse sempre foi o meu sonho. Plantar a nossa semente em lugares distantes, diferentes. Você será um bom semeador. Precisa repousar. Não abuse das suas energias. As pessoas vêm de todo mundo para vê-lo. E o Senhor está sempre disponível. Além disso, viaja demais. Pela Itália, pro exterior. Não pode continuar assim. Mas eu preciso manter contato com os meus amigos, com os meus meninos. A nossa família cresceu muito nesses últimos anos. Agora temos 60 casas, espalhadas em 6 países. E agora com você começa o capítulo mais belo e importante. A missão. Dê-me sua bênção, Dom Bosco. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Já estou velho e cansado. E na curia ainda dizem que Dom Bosco é um rebelde, um desobediente, um orgulhoso. Eu não consegui mais ver Pio IX. Audiências impedidas. Cartas interceptadas. Oposições. E agora que ele morreu. Este Papa novo. Leão XIII. Manda-me chamar. Logo eu, um pobre padre. O que será que quer de mim? Venha, Dom Bosco. É um prazer conhecê-lo. Caro Dom Bosco, eu estou convencido de que o senhor e a sua obra contam com a proteção divina. E por isto mesmo eu lhe mandei chamar. A construção da igreja do Sagrado Coração está nos criando muitos problemas. As coletas não foram suficientes nem com a ajuda de todos os bispos do mundo conseguimos cobrir as despesas. Despesas que são enormes. O senhor está com algumas dificuldades financeiras na sua congregação. Mas também me disseram que Dom Bosco até hoje nunca falhou em nenhum de seus empreendimentos. Gostaríamos que assumisse o ônus de completar a igreja. Mas lhe aviso, eu não posso lhe dar dinheiro. Eu só peço que Vossa Santidade abençoe a nossa congregação. É uma grande prova de humildade e obediência. Eu o abençoo e a todos que contribuirão para este santo desafio. O guarda do agente da igreja do agente de nós. Que seja o juiz sobre o agente de Jesus que você está cuidando de todos os seus povos. Ele está na igreja do agente de Jesus que guio quando ele está aprisionado. Não se canse muito. Como era o juiz de Castilla? Os passos devem subir aosWaitos. Os caminhos devem ser qualquer um. Hoje o Springfield vai nos do Agente do Cadê de Porto. Obrigado. Obrigado. Ao seu lugar, senhores, por favor, entrem no trem. Dom Bosco. Preparei algumas coisas para a sua viagem. Um pouco de pão branco, nozes e queijo. Obrigado. E não se esqueçam, não usem muita lenha para a lareira. Se estiverem com frio, rezem. Este inverno vai ser muito frio. Um inverno longo e penoso. Um calvário. Até logo, Dom Bosco. Até logo. Tchau, Dom. Mostra o seu lado... Uau. Vamos lá. Eu queria dizer tanta coisa a vocês, mas estou cansado. As forças me abandonam. Mas quero dizer uma coisa. Nossa Senhora nos... nos ama muito. Está aqui. Agora. Entre nós. Dom Bosco quer que todos saibam que Nossa Senhora olha por nós e nos protege. Ouviram? Nossa Senhora nos protege e olha por nós. Não, não, não. Não entenderam. Ela está aqui e está contente com vocês. Dom Bosco disse que Nossa Senhora estará sempre perto de nós. Não. O que estou dizendo é que ela está aqui. Aqui dentro. Nesta casa. No meio de nós. Com vocês. Ela sofre com vocês. Maria caminha nesta casa. E protege vocês. Sob seu manto. Amem-se uns aos outros. Amem-se aos outros. Amem o próximo. Diga aos nossos jovens. Que eu espero todos No paraíso No paraíso No paraíso No paraíso No paraíso No paraíso No paraíso